Aleluia Santo, nome do Senhor, aleluia E pesada, aleluia Santo, nome do Senhor, aleluia E prudente, aleluia E equivocada, aleluia, evidência, aleluia Santo, nome do Senhor Mas preparação, aleluia Santo, nome do Senhor, aleluia Espritamente, aleluia, aleluia daqueles, aleluia que estavam ali Louvassem os nomes do Senhor Aconteceu algo, aleluia, que derramasse ali sangue Louvassem os nomes do Senhor Mas a Bíblia agora vai nos falar, aleluia Santo Que o cálice, aleluia, simboliza, aleluia Toda agonia, aleluia Santo, nome do Senhor Que pelo qual, aleluia, o Senhor Jesus iria passar Louvassem os nomes do Senhor Aí você, aleluia, Santo, nome do Senhor Por essa simples agonia que você está passando Você quer entregar, aleluia, os contos Louvassem a Deus Mas agora a Bíblia vai nos dizer Que Jesus passou por toda essa agonia Mas não largou a mão De aquilo que foi, aleluia Santo, nome do Senhor, designado a Ele fazer Aleluia Estou percebendo a você de acesão Aleluia, qualquer coisinha Aleluia Porque fulano está me olhando assim Quem é o seu alvo aqui nesse lugar? Aleluia Que tipo de Deus você está servindo? Você está entendendo, Gris? Eu quero que nesse lugar aqui Dê prioridade à palavra, amém? E se possível, vou passe o microfone mais cedo Porque o povo aqui tem que entender Que a prioridade aqui é a palavra E é Deus na vida da tua vida Aleluia Porque quando chega na hora da palavra O povo fica fadigado Aleluia Já esperando o horário para ir embora O pastor, o horário já se avançou Aleluia Você tem que ver, Gris? Mas eu quero te dizer Que Jesus, Ele foi por foteado na cara Mas Ele não negou Aquilo que Ele tinha para fazer Aí talvez você está dizendo Mas o irmão olhou para mim de cara Mas o irmão olhou para mim de cara